Oração de São José A vós, São José, recorremos em nossa tribulação e, depois de ter implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio. Conquistou com seu sangue e nos socorrais em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda providente da Divina Família, a raça eleita de Jesus Cristo. Por este laço sagrado de caridade que vós uniu a Virgem Imaculada Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vós suplicamos que lanceis um olhar benigno para a herança que Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas. E assim como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus, contra as ciladas de seus inimigos e contra toda a diversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que, a vosso exemplo, e sustentados por vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente, e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém.